Bom, amores, o Unhas da Semana de hoje eu optei por um esmalte bem delicado, bem meigo e eu escolhi o Mega, que ele faz parte da coleção Revelace da Novo Toque ele é um esmalte cintilante, gente, porém ele tem uma cobertura maravilhosa pra ter essa cobertura aí que vocês viram, eu só precisei dar duas camadas ele é um tom de rosinha bem clarinho, bem fofo ele tem um chimer douradinho também, gente, que deixa uma pegada bem fofa, bem meiga e elegante nas unhas e como vocês viram aí, eu dei duas camadas pra obter esse resultado, cobriu todo o branquinho da unha e em seguida, pra finalizar, gente, eu usei o Mega Brilho Tratamento, que também é da Novo Toque esse Mega Brilho, gente, dá toda a diferença na finalização, deixa as unhas super brilhosas e evita também que fique arranhando, marcado e seca super rápido eu espero que vocês tenham gostado do Unhas da Semana de hoje mil beijinhos, meus amores, não esqueçam de dar seu like, ativar as notificações pra que vocês não percam nenhuma novidade aqui do canal e até a próxima